Estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje não será rotina, será um passeio. Nós decidimos ir passear com a Olivia, acho que nós vamos em algumas lojas. Eu tô precisando muito fazer comprinhas pra Olivia. A gente só tá com as roupinhas que eu comprei quando eu tava grávida. Tem o bebê pronto aqui esperando pra ir passear, tá toda chique de laço. Mas tem nenê muito linda aqui nessa casa, gente. Oi meu amor, você tá pronta pra ir passear, bebê mais linda? Que linda, meu amor. E esse laço mais lindo. Nós tomamos essa roupinha com nós porque não é confortável para a Olivia. Na Moxicosia, ela não pode estar mais de duas horas dentro. Aqui nós temos roupinha térmica pra colocar a Olivia aqui dentro, mais essa capa do carrinho. Então ela vai ficar bem quentinha. Dormiu? Tá dormindo. Nossa princesa já tá toda empacotadinha. Que alegria sair de casa. Tem muito tempo que eu não venho aqui no centro da cidade. Nós estamos aqui no centro de Harlem, que é a cidade próxima de onde a gente mora. E agora nós estamos em frente à C&A. Eu tô louca pra ver coisinhas pra Olivia. Dezenove e noventa. Hoje eu quero olhar esses bórezinhos pra Olivia, que é abertinho assim do lado. Porque eu acho que é mais prático. O material é muito bom. E ó, dois bórez por sete euros. Oi bebê. Oi Olivia. Oi. 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 Eu amei esse daqui, com a juntinha de calça, R$14,90, achei lindo, ela ganhou um lacinho vermelho, acho que vai ficar lindo, olha isso, R$4,90. Tchau, tchau. Essa que eu tô usando é daqui, e eu adoro, e achei essa aqui bonita, R$12,90. Temos umas comprinhas aqui na C&A, comprei aquela que é parecida com essa, do mesmo material, roupinhas pra Olivia, a primeira calça jeans da Olivia comprei hoje. Eu sou apaixonada pela loja C&A, eu comprei quase todas as roupinhas da Olivia, tudo aqui na C&A. Os pijaminhas, muito barato e muito bom, a qualidade é ótima. Então assim, vale super a pena vir na C&A pra vocês que moram na Holanda fazer enxaló de bebê. Da última vez a gente tava aqui na Crowdbat, e aí eu mostrei pra vocês a fralda que a gente usa na Olivia, que é essa aqui da marca da loja mesmo. Ela custa 7 euros, com 52 fraldas. E aí muitos de vocês me perguntaram os preços das Pampers aqui. Pampers, R$9,79. Promoção, 4 pacotes por 25 euros. Pampers Premium Protection, 35 fraldas por 10 euros. Vim comprar desodorante, eu uso esse aqui, 0% alumínio, e tá na promoção 1 mais 1 de graça. Então vou levar 2, por 4,05 euros. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Essa loja Crowdwater é uma loja de cosméticos que você encontra de tudo até remédio Que você compra vitaminas, paracetamol, esse tipo de remédio Então você encontra tudo aqui Agora estamos na H&M e as lojas estão quase fechando Nós temos 15 minutos para olhar Música Nós viemos comer Mc Donuts porque agora eu posso? Fiquei a gravidez toda sem comer Mc Donuts e agora é a primeira vez que eu vou comer depois da cirurgia E a nossa bebê tá dormindo Tá dormindo desde a hora que a gente veio Nosso lanche chegou E aqui nós temos duas fantas, dois hambúrgueres, duas batatas, R$17,60 Nós viemos comprar uma coisa que eu queria demais E é a minha Backfit Hoje é um grande dia Porque nós viemos comprar a minha bicicleta pra eu passear com a Olivia Então assim, eu tô super feliz E eu vou querer escolher uma preta A gente tinha olhado na internet, esse lugar aqui o preço é ótimo Então vamos escolher a minha Backfit Tem vários modelos Pode carregar quatro crianças dentro aqui Vocês lembram que eu andava numa Backfit com o Benja Salomé Só que era dos pais deles Não era minha bicicleta Muitos de vocês achavam que era minha Então nós estamos fazendo a minha compra Eu estou muito feliz em compartilhar com vocês Porque é um grande sonho que eu tinha de ter a Backfit Eu sempre imaginava quando eu fosse mãe na Holanda Eu ia comprar a minha Backfit Então é essa preta aqui Que eu vou mostrar pra vocês A bateria fica aqui atrás A Olivia vai embora com o papai Ok, tchau tchau Então agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas E muitos de vocês me perguntaram lá no Instagram Quanto custou a bicicleta O valor total deu 1.400 euros Com o valor da montagem As coisas que eles colocaram nela Nós encontramos essa loja através do site Markplats Que é muito popular aqui na Holanda Ele é um site que eu até já falei aqui pra vocês Vocês encontram coisas de segunda mão E coisas novas também Porque as lojas anunciam nesse site E muitos de vocês também me perguntaram A partir de qual idade a criança pode andar nessa bicicleta Então, recém-nascido pode andar Porque tem um suporte que a gente coloca Pra colocar o bebê conforto Que eu vou mostrar pra vocês Que nós compramos também no Markplats Mas foi de segunda mão Porque é um suporte novo Custava 85 euros E a gente comprou por 20 euros E é uma coisa que não tem necessidade de comprar nova Esse aqui é o suporte Que a gente coloca dentro da bicicleta E aí coloca o bebê conforto aqui E a gente pode passear tranquilamente Com o bebê recém-nascido na bicicleta Começando com as comprinhas de roupas Eu comprei pra Olivia a primeira calça jeans dela Tô super feliz que ela vai usar calça jeans Eu particularmente amo a loja C&A Pra mim a C&A aqui na Holanda É a melhor loja pra comprar roupa de criança Na C&A as roupinhas são bonitas A qualidade é ótima E o preço melhor ainda Então vale super a pena Essa calça jeans que eu comprei pra Olivia Custou R$12,90 Achei muito fofa, gente Imagina, vai ficar muito linda, né? Com o look do dia de calça jeans Comprei também esse conjuntinho de calça Achei muito bonitinho Porque agora nós estamos na primavera Então tudo de florzinha E aí é o conjuntinho com a blusinha E a calça por R$8,90 E é de algodão Eu sempre procuro comprar roupinhas pra Olivia Todas de algodão Porque não dá alergia e não esquenta tanto Comprei mais um conjuntinho também Essa blusinha que eu achei muito linda Ela é tipo um moletomzinho E a calça Eu gosto muito desse tom de rosa Esse conjuntinho custou R$12,90 Mais um conjuntinho Comprei esse conjuntinho vermelho Que tá um luxo, gente Olha que gracinha Foi R$14,90 Esse bórezinho de florzinha Que custou apenas R$3,50 E comprei quatro bórez Daquele que eu falei pra vocês Abertinho do lado Porque eu acho que é muito prático E o joguinho com dois É R$7,00 Então R$14,00 Os quatro bórezinhos E pra finalizar na C&A Eu comprei essa blusa pra mim Eu gostei da estampa dela Essa aqui custou R$12,90 Então essas foram as comprinhas da C&A E agora as da H&M Esses dois bórezinhos Abertinho do lado Por R$10,00 Esses três lenços Por R$7,00 Eu achei muito lindas as cores Então essas foram as comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você chegou agora através desse vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like E nos acompanhe nas redes sociais Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo